Fala pessoal, meu nome é Yuri e vamos direto ao assunto, falar a respeito do estado de Roraima, onde ficam várias reservas indígenas sobre um solo extremamente rico que vale quadrilhões de dólares. Dinheiro suficiente para comprar vários países do mundo, mais do que isso, enriquecer o povo brasileiro para que nenhum de nós passe qualquer tipo de dificuldade financeira e, além disso, pagar qualquer dívida pública e ressuscitar a previdência social sem fazer o brasileiro trabalhar por 35 anos e ter 65 anos de vida para poder se aposentar. Só para constar, a economia de Roraima está baseada no funcionalismo público, também no setor de serviços, agricultura, pecuária e no extrativismo de madeira e minerais. Roraima é um dos estados mais jovens, isolados e menos povoados do Brasil, com o menor produto interno bruto do país, que é muito contraditório, já que, como disse, seu solo vale quadrilhões de dólares. Agora vem uma pergunta interessante. Como é que um estado que tem em seu subsolo jazidas de dinhobe, a maior jazida de ouro do mundo, superando em muito todas as reservas de ouro dos Estados Unidos, jazidas de metais estratégicos como estanho, diamante, zinco, caolin, ametista, cobre, diatomito, barita, milobdênio, titânio, calcário, além da segunda maior reserva de urânio do planeta, pode ser tão pobre assim? Como eu já disse, tudo isso vale quadrilhões de dólares. É dinheiro suficiente para Donald Trump prestar continência para o nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro. Só que isso não vai acontecer, porque não temos o poderio bélico que os Estados Unidos têm, já que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso assinou o tratado de não-proliferação de armas nucleares. Então, o que podemos esperar é que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, é quem vai prestar continência para Donald Trump, que se quiser, tomará as riquezas de Roraima igual se toma o doce de uma criança. E o presidente eleito vai fazer o quê, se não aceitar tudo de bico calado? Só que ainda tem mais. Roraima é riquíssima em recursos hídricos e naturais, e será ainda mais rica depois que o governo entender que tem que se atribuir valor monetário ao solo, porque é o solo que oferece a matéria-prima para tudo que é fabricado no mundo. E o Brasil tem toda essa matéria-prima. Só que de um jeito burro, ao invés de transformar a matéria-prima que temos em produtos e vender para o mundo, exporta a matéria-prima e depois compra dos outros países, o produto acabado. Fala sério se isso é ou não é muita burrice. A justificativa para um Estado com tantas riquezas naturais e tão boa localização fronteiriça ser um Estado pobre está em grande parte relacionada às grandes reservas indígenas, correspondente a quase 50% da área do Estado e pelas grandes áreas de proteção ambiental, que juntas representam mais de 80% de todo o território de Roraima. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, estaria agindo certo ao propor a revisão da demarcação das terras indígenas a fim de explorar as riquezas de Roraima? Não sei, mas talvez você saiba. E se você souber, responde aí nos comentários. O que eu suspeito é que se ele não fizer, logo um país estrangeiro fará a força, na mão grande, como eles têm feito desde os primórdios com o povo brasileiro e com vários povos do mundo. Eles inventam uma desculpa qualquer para invadir o país, matar o governante, saquear o país, impor a cultura deles sobre aquele povo e, por fim, assinar um atestado de colonização. É bem simples. Agora, sabendo das riquezas de Roraima, eu quero que você me ajude a responder por que um país tão rico igual o Brasil tem um povo tão pobre igual o brasileiro? O negócio está muito óbvio. Só não vê quem não quer, só não vê quem tem preguiça mental, ou está de boa ganhando um salário suficiente apenas para sobreviver. Vou deixar abaixo o link de um vídeo que explica, de um jeito útil, por que o Brasil não vai pra frente. Assista se você puder. O Brasil é muito rico e você é muito, muito pobre. Por quê? Um forte abraço, inscreva-se no canal e nos vemos em um próximo vídeo.